Hora de bebeque aqui no programa e hoje as gurias querem nos matar aos poucos, não é? Hoje nós vamos falar de praia, não é, gurias? Falar de praia, de férias que estão se aproximando. De verão, não é? Porque não é só na praia que se usa. Não, vocês olhem o que são essas peças que as meninas trouxeram hoje. Não, o que é essa bolsa, gurias? Sim, é uma bolsa aqui de juta com vichy. Não, maravilhosa, acho que é. A gente escolheu a estampa agora do verão, que é a vichy, que foi eleita por Brigitte Bartô nos anos 50, com uma estampa queridinha. E agora também a Dolce & Gabbana trouxe e a gente se inspirou nessa tendência e trouxe um detalhezinho. E a gente pode sair direto também, no dia a dia, com uma bolsa dessas, não é? Porque elas foram às ruas, não é? Sim, sim. Então a famosa estampa piquenique, né? Que já ganhou blusa, sandália, agora a gente trouxe pra linha praia, verão. Amei, um detalhe. Não é tanto pro clube, ela é impermeável também. E há quem pense que a Bebeg é só tom ou pirarucu, e não é, não é, meninas? A gente tem a Bebeg later. Vocês trabalham também com pelica, com essa parte aqui agora toda de verão, não é? Sim. Bárbaro, ela tá linda. E vem mais modelos de bolsas de praia? Ou esse foi o eleito por vocês? Vai ter mais uma bolsa de praia. Sim, que tá por vir. Que tá por vir. Não, pela cara da Cany vai ser uma coisa assim. Que é linda também. Que vai acabar com todo mundo. Não. Mas isso é difícil. O que dizer? Escolher. Neste conjuntinho aqui. Esse kit aqui pro Natal, amigo secreto. Pois é, sabe o que eu ia falar? O amigo tem que ser muito querido. Mas daí, quando a gente não fica contente, a gente quer uma de piton também. De piton, porque ninguém é obrigado a nada. Olha aqui. Como que a gente tem essa linha do piton, várias pessoas já nos pediram. Ah, não, é de piton, eu quero a de piton. Pois é, como é que ela funciona no sol, gurias? Porque tu vai usar na beira de uma praia ou de uma piscina. O couro, ele... É que na verdade, o couro de piton, ele é eleito o couro com maior... Durabilidade. Durabilidade. Então, quanto a isso, bem tranquilo. Não tem. A pobre está. E ela tem essa camada de verniz, né? Claro, que já protege. Exato. Mais ainda. Não, isso aqui é o máximo. Aliás, as gurias são o máximo, não é? Eu quero que vocês mostrem as sandálias de vocês, gurias. Eu vou ser obrigada. Porque a gente viu fora do pé. Olhem o que são as sandálias delas também, de beck. Sim. Uma mais confortável. Uma mais confortável. Elas são incríveis. Estruturadas, super leve, maravilhosa. Gurias, para comprar bolsas, sapatos, como é que faz? Entra no... A gente tem a loja física, né? Tá. Que é em Caxias do Sul. A gente tem um showroom aqui em Porto Alegre. Que daí é só para lojistas. Só para lojistas. E também a gente tem a nossa e-commerce, né? Que pode comprar um... Ah, então dá para comprar através do site de vocês. Gurias, ninguém fica triste por não terminar. Não tem problema. Não pega e vai para todos os cantos. Anda mensagem no Insta. A gente também está sempre ali atenta. Insta, WhatsApp. A gente está sempre disponível. Não, e o bacana, não é, Gurias? É que mulheres, às vezes, um pouco mais maduras, querem ir bem na beira da praia, né? Nem sempre estão com o corpo em dia. E o acessório faz muita diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não é? Porque para as meninas mais novinhas, está com tudo ok, né? Agora, uma mulher mais madura tem que estar com um acessório legal, um óculos bonito, uma viseira bonita, uma bolsa, uma cana. Que torne ela mais elegante aí, que é clássico. Um estilo clássico, elegante, fica legal. Com certeza. Sim. Ó, vamos lá na beira da praia, assim. Vai ficar muito melhor. A Bebeg está aqui semana que vem para trazer mais novidades da marca. E se você quer conhecer um pouco mais de Bebeg, siga elas nas redes sociais, não é? Que ali tem todos os produtos, não é, Gurias? Tem todos os produtos. Acompanhar a gente pelo History também, do Insta, que a gente vai colocando o processo também de fabricação. Elas vão tentando a gente, por isso. E a gente mostra também o processo de fabricação, porque todos os nossos produtos são feitos artesanalmente, né? Um a um. Então tem todo esse carinho. É, eu acho que a gente vai ter começado a contratar uma plateia para aplaudir elas na outra semana. Por isso, obrigada por hoje. Obrigada, obrigada. Semana que vem tem mais Bebeg.